E agora a gente dá aquele giro de notícias, desculpa, por todo mundo. Olha, nossa primeira notícia é bem curiosa e preocupante. Minha gente, uma mulher foi engolida por um buraco na Malásia. Dá só uma olhada nesse vídeo, que é um vídeo bem preocupante, né? A gente fica assim bem... bem... chocante, na verdade. Olha só, uma mulher foi engolida por um buraco que se abriu em uma calçada na Malásia. O acidente aconteceu em 23 de agosto e a vítima ainda não foi encontrada. O vídeo mostra que um homem que estava próximo também foi engolido. Ele, entretanto, conseguiu voltar à superfície sozinho, instantes após ser tragado. A mulher é uma turista indiana de 48 anos. Até o momento, os socorristas encontraram apenas os sapatos da vítima. A operação de buscas que envolve mergulhadores, câmeras operadas remotamente, cães, paredeadores e radares de penetração no solo foram suspensas. Há vários fatores para interromper a operação, que incluem a segurança e a saúde do pessoal do resgate. Então, minha gente, é isso. Ela, por enquanto, ainda não foi encontrada. A gente realmente espera que ela seja encontrada com vida. Mas é bem chocante a forma que ela desapareceu nesse buraco, né? E até as buscas é perigosa, né? São perigosas para as pessoas que estão tentando resgatá-la, né? Ali os profissionais de resgate. É uma loucura, hein, minha gente? Com você, Enay.